Hoje à tarde um homem foi assassinado dentro de um ônibus no mutirão. Os detalhes quem traz é o repórter Diego Cativo. Pois é, Amaral, Paulo César Silva, de 19 anos, foi executado com três tiros dentro da linha do 014, aqui na penetração 3 do mutirão. Segundo testemunhas, Paulo estava acompanhado do irmão de 6 anos e foi surpreendido por um homem. O suspeito fez os disparos e em seguida fugiu em um carro que estava atrás do ônibus. A vítima chegou do Pará em um dia, chegou ontem de madrugada. Então a suspeita é que ele deve ter feito alguma coisa errada por lá ou ele já estava sendo procurado aqui. Deve ter ido para lá com fuga e voltou e foi encontrado aqui pelos supostos infratores. O caso foi registrado no 27º DIP e vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. Obrigado, Diego. Portadores de necessidades especiais que usam o passe livre já podem agendar o atendimento para o recadastro feito pelo Sinetran. Mais de 30 mil devem atualizar os dados. Esta é a primeira vez que o serviço é agendado pela internet. Dar mais comunidade ao nosso usuário através do endereço eletrônico agendamentopne.manaus.am.gov.br onde vai fazer o seu agendamento, o seu horário de atendimento e logo em seguida ter tudo feito, tudo planejado através da SMTU. Seu José tem problemas no pé direito que se agravaram. Ele tem diabetes há 15 anos e foi pensando justamente na saúde que não abriu mão do passe livre. Cadastro essa carteirinha aí para ver se melhora mais, né? A partir de hoje, 169 postos de atendimento dentro de escolas da rede municipal de ensino estão disponíveis para facilitar o agendamento. Aí eu vim aqui no SMTU e eles aceitaram o laudo legal. Foi rápido. Foi rápido. Não teve burocracia, não. Mais de 30 mil pessoas utilizam o cartão passe livre aqui na capital. A passagem gratuita é um direito de pessoas com deficiências físicas ou com patologias crônicas. Mas, para receber o benefício, é necessário apresentar um laudo médico comprovando a necessidade especial. As datas para entrega do cartão ainda vão ser divulgadas pela prefeitura. E na tarde de hoje, a implantação do passe livre para estudantes foi discutida na Câmara de Manaus. A ideia é disponibilizar 120 passes para os estudantes aqui da capital. Se a prefeitura de Manaus, o prefeito Arthur Neto, desejar implantar como está implantado em São Paulo, como está implantado no Recife, em Goiânia, em Porto Alegre, ele também vai fazer aqui em Manaus. Mas, de acordo com a Superintendência de Transportes Urbanos em outras capitais brasileiras, onde a medida já está em vigor, houve planejamento. As cidades onde implantou a gratuidade, elas fizeram restrições. Não dá para dar gratuidade deliberadamente, porque aí viabiliza o pagamento. Seria mais de 80 milhões por ano. Os empresários do setor são a favor da proposta, mas a preocupação é com as despesas acumuladas pela prefeitura, que chegam a 16 milhões de reais. A preocupação nossa é, vai implantar a gratuidade de estudante, ok, quem vai pagar? Se for o poder público, vai pagar em dia? Porque se não pagar em dia, o sistema quebra. Para os estudantes, os recursos destinados à educação podem garantir esse direito. Porque muitas vezes, o seu pai e sua mãe não têm condições de colocar 60 créditos na sua carteirinha, sendo que se o estudante hoje precisar de fazer um curso, ele vai ter que pagar uma passagem inteira, já que os créditos só garantem duas passagens, a dívida e volta para a escola. A emenda que garante a implantação do passe livre estudantil em Manaus deve ser votada na Câmara Municipal na próxima semana. O primeiro trecho da obra de duplicação da rodovia M070 já está pronto. A expectativa do outro lado do Rio Negro é de que a pavimentação da estrada contribua para o crescimento econômico da região. São 11 quilômetros já prontos, do Cacau-Pireira até a entrada de Iranduba. O planejamento para as obras iniciaram em 2013, mas sítios arqueológicos foram encontrados. E a duplicação da rodovia só iniciou depois do licenciamento do IFAM. A expectativa é de crescimento econômico na região metropolitana. Hoje nós temos aproximadamente 6 mil produtores diretos que produzem alimento e depende dessa estrada para escoar a sua produção. Ao todo vão ser 78 quilômetros de duplicação, da ponte Rio Negro até Manacapuru. Do quilômetro 15 ao 25, as obras já iniciaram. A previsão de entrega é para o ano que vem. E nós queremos até o final do verão do próximo ano, estarmos em Manacapuru, com 78 quilômetros de estrada duplicada, que vai evitar acidentes, que vai abrir uma janela de oportunidade para o futuro. O investimento é de 224 milhões de reais, com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Veja instantes, pai de bebê de quatro meses jogado no Rio Negro se entrega à polícia. E ainda a movimentação em Manacapuru para o Festival de Cirandas.